e aí galera beleza aqui quem tá falando é o xisto e bom hoje vou fazer um vídeo vlog aqui é que realmente sim é um vlog né que eu vou falar aqui sobre o novo youtube né o youtube game que é digamos assim um site a par do youtube normal para quem produz conteúdos de jogos né no youtube normal né sem ser esse game aqui o game ele funciona da forma que eu falei ele é um site digamos assim a par né digamos pareado enfim com o youtube normal né voltado mais para quem faz apenas conteúdos aí de jogos no youtube né então galera é esse site que o youtube game cara o site ficou muito legal muito muito legal mesmo isso aqui que vocês estão vendo tá rolando aqui agora do cara do cara jogando o mario aqui não é vídeo é live mesmo tá que tá rolando agora no momento uma coisa que eu achei legal desse painel de live aqui né assim que aparece aqui centro no site você que mostra tipo assim é a live de tipo assim com que tá tendo as lives que estão tendo mais visualizações no momento né que por exemplo essa live aqui desse cara jogando mario ele tá com 8k é tem um carinha jogando pokémon aqui né e tal é aí você quiser ver ó aí tem esse aqui ainda tá com ele tá com 1k de visualizações né na live do momento né então assim cara é velho eu achei o site a forma que o site funciona muito foda muito legal o youtube game né realmente assim a google fez uma coisa assim para que sim que vai ajudar e muito né quem tem canal no youtube e quer crescer e tal assim o youtube game vai ser uma ferramenta assim muito excelente muito boa para poder aí é divulgar se próprio né o seu próprio canal e para poder crescer enfim né obviamente né ela não não só fez o site para isso né mas assim ela fez o youtube game justamente obviamente para concorrer com os outros sites que tem de streaming jogos aí né que a twitch tv e hitbox e tal mas principalmente é diretamente com a tweet né porque diretamente assim porque né não sei para quem não sabe teve um tempo aí que o tweet ele tava tipo assim é o dono do que ele tava querendo vender né outro esteve os direitos do o tweet e tal para alguém daí a google ofereceu uma oferta né só que aí o cara tipo não aceitou logo assim de cara e depois foi a amazon oferecer uma oferta melhor né na para comprar nossa povo soltou um foguete aqui para comprar a oferecer uma oferta melhor para poder comprar a twitch né daí o cara foi ele obviamente aceitou né porque a oferta da amazon foi bem melhor do que o da google daí né a google meio que se digamos assim né revoltou e daí eles pensaram em fazer né o youtube game né que é o é o site a par do youtube que é apenas só voltado para jogos tá só jogos tá ou seja se você for vir aqui na barra de busca tá até escrito aqui ó é procure jogos canais e vídeos né ou seja se você quer ver vídeos é sei lá vamos por ah eu quero ver vídeo do combate armas por exemplo né eu quero ver vídeo de combate armas e o que é mostra aqui ó combate armas né mostra um ano que o jogo foi lançado né no bem legal isso também aí você clica aqui né combate armas que aí você vai para o perfil do jogo né você vai para o perfil combate armas essa porcaria de foguete e daí aqui né na parte tá aqui é explore né para você poder explorar mostra aqui é todas as pessoas que fizeram um vídeo de combate armas né que nem tá parecendo o fábio aqui tá aparecendo do jack de aparecer obviamente outras várias outras pessoas também né mas por que que logo de cara já apareceu do jack do fábio aqui e tal né e pode ser que mais para frente aparece até do nick também enfim porque eu sigo né eu sou inscrito no canal do nick tal é porque que eles aparecem logo de início justamente porque eu sou inscrito né no canal do obviamente do fábio né que é meu parceiro do canal do jack também que é parceiro do canal né e daí logo de início para eu fazer ser parceiro do meu canal já aparece os vídeos deles né ou seja os últimos vídeos assim que eles lançaram de combate armas foram esses daqui então já aparece logo aqui na parte de explore para mim né do pessoal que eu sigo aqui do lado que tá aqui né todo ou seja todo esse pessoal que tá aqui do lado são canais que digamos eu coloquei sim nos favoritos né para poder seguir eles que aí quando a hora que eu quiser assim acessar o canal deles eu não preciso nem escrever aqui eu só vim aqui na barra né você clica aqui no computadorzinho vem aqui na barra e clica aqui ó quero ver o canal do nick clica aqui quer ver o canal do chapolinho clica ali né e então assim cara muito foda assim a ideia a forma que o site funciona né aí tá aqui ó não clique games aqui ó o vídeo do nick né que eu falei do nick logo e enfim né tem vídeo assim de todos os canais assim que fizeram né vídeos é voltado sobre combate armas né aparece aqui né e bom deixa eu voltar lá no menu para eu esqueci de mencionar um pequeno detalhe que nem essa imagem vocês estão vendo aqui ó que parece no início antes de aparecer esse a o preview da live que tá rolando aqui no momento né desse cara aquela imagem lá galera é do thumbnail da live dele tá ou seja quando você entrar aqui no site ver que tem essas imagens assim estáticas e tal isso aqui é a thumbnail da live depois que você selecionar elas né que eu vou selecionar o do Mario aqui aí vai aparecer vai vai demorar um pouquinho aí daí vai carrega a live do cara e tipo você já tá tipo vendo já a live do cara né obviamente não tá saindo som porque eu falei a live sim essa live que tá rolando tá acontecendo no momento tudo mais né do cara jogando o super Mario aí que esse mar é muito legal aí de acho que de Nintendo Wii né e pode acontecer também obviamente dá essas travadas tá mas assim é é creio eu que pode dar travada porque eu tô gravando a tela do PC né isso e querendo ou não se exigem memória né consome memória e tal do programa que eu tô usando e então tipo assim né então fica tipo esse preview do cara jogando né no momento sim que tem que o cara tá jogando aqui né fica esse preview daí se você quiser ver só você clicar na tela né que eu vou clicar aqui agora ó e daí você já vai tipo para live do cara né obviamente eu deixo o volume baixo baixo aqui né para não o cara manda um pênis ele para não para não sei lá não dá nenhum negócio de direito autoral blá 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 coisa e tal né e então tipo né o cara tá aqui jogando né e tal aí tá mostrando aqui ó 8.900 e tantos aqui pessoas vendo no momento a live do cara aqui é o chat rolando né você pode escrever qualquer coisa aqui né e tudo mais e o legal tipo também né já vem com emotion já né no chat né ao contrário do twist tv tipo twist tv se você quiser fazer um monte tem que fazer tipo comandos escrever tipo sei lá capa tá ligado e não sei lá escrever algo assim capa aí vai sair o rosto do negócio do capa já tá ligado já aqui não né aqui já tem uns em último já da da própria no próprio negócio do site né bom então assim cara muito muito legal obviamente pode ser que futuramente tá galera porque o youtube game ele lançou hoje né quarta-feira 26 do 8 de 2015 e lançou hoje né nessa quarta-feira que que o site né foi ao ar enfim tudo mais então por isso que assim né ainda não tem tantas pessoas fazendo live né porque o site foi lançado hoje né foi ao ar hoje e não só isso mas também o youtube game até o momento você é você tipo você obviamente se você quiser a gente que do Brasil se a gente quiser fazer live a gente consegue né só que aquilo a gente vai nossa live vai sofrer e digamos um certo delay né pelo fato que ainda não tem servidores né brasileiros é para prático a latência né o ping na nossa live ser pequena e ser tipo mais é tipo assim não ter quase de lei nenhum né vamos sim dizer ser mais direta né né da ao ponto né tipo assim é ser mais direto da forma que eu digo assim é ao mesmo tempo que o cara tá transmitindo o cara que tá vendo e já tá vendo mais ou menos de acordo com aquele tempo ali que o cara tá transmitindo entendeu ao contrário do ao contrário do Twitch TV né que tem certas lá obviamente que você vai ver mesmo de brasileiro mas se o cara tipo ele tá ele tá ele o cara que tá fazendo a live né o brasileiro que tá fazendo a live ele tiver tipo com o servidor que ele escolheu lá for tipo do Estados Unidos coisa e tal então sim né lá nas próprias configurações para quem já fez lá pelo menos alguma vez na vida ainda na Twitch TV né lá tem nas configurações tem tipo mostra o ping né do de como que vai ficar sua live enfim né se você for fazer a sua live por aquele servidor de tal lugar dos Estados Unidos né enfim obviamente no Twitch TV sim tem servidor brasileiro né um de São Paulo e um do Rio só que tipo assim quase toda hora esses servidores lá tipo ficam caído né ou seja muitas vezes o cara pode estar fazendo live lá e do nada pum cai assim tá tá ligado tipo do nada fica offline por quê porque a net do cara caiu não porque o servidor do negócio deu vizio enfim né e daí aí eu simplesmente o a live do cara sai do ar na hora né então assim até o momento servidores que tem do YouTube game são dos Estados Unidos e do e no acho que no Reino Unido se não me engano né na Europa enfim vamos se dizer e então tipo assim você consegue já fazer live né pelo YouTube game sim você consegue mas a sua live vai sofrer aí né um pequeno delay por causa que ainda não tem nenhum serve ainda brasileiro da Google para você poder fazer live com ping bem baixo né extremamente baixo enfim para sua live não tem nenhum tipo de delay lag enfim coisas do tipo né mas galera tipo achei muito foda o site né obviamente aí tipo tem esse painel aqui logo de início né que mostra aí tipo é o pessoal fazendo live né o pessoal que tá com mais visualizações no momento né fazendo live enfim aí você vai tá agradecendo e tem que meus canais né tipo mostra o feed dos canais que você inscrito no YouTube normal mesmo né mostra que o tipo os últimos vídeos que saiu dos canais que você inscrito né que você segue lá enfim né aqui nessa parte mostra aí canais que estão fazendo live né fazendo live no momento aí né obviamente vai mostrando aqui é de acordo assim com o canal que tem mais visualização né então é esse que tá em primeiro porque tá 9k depois 3k 2k 1k 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 e assim vai né e não só live também mas obviamente você pode ver os vídeos né porque eu como eu já tinha falado nesse aqui já mostra é tipo assim né os últimos vídeos que saíram assim dos canais que você segue né então sim o YouTube game você não não só serve para você poder né sua live stream ficar divulgada de uma certa forma legal assim né no YouTube mas também você pode ver aí os últimos vídeos que saiu do pessoal que você segue né no YouTube enfim né que você é inscrito e tudo mais bom então sim velho é muito legal assim é o YouTube game realmente algo aí fez um negócio que com o tempo obviamente tipo assim né o YouTube não vai substituir digamos assim não vai ficar tão forte acima do Twitch assim né né em pouco tempo né isso leva tempo porque já tem muito tempo aí de saber que o Twitch TV tipo existe saca e sem falar que o Twitch TV não só tem suporte para computador mas tem suporte para telefone né smartphone tipo telefone que tem iPhone Android Windows Phone tablet tem suporte para até essas televisões Smart TV aí né que tem aqui televisão que tem acesso à internet coisa e tal se você pode participar justamente tem até acesso né suporte ao Twitch TV videogames também né que nem se você ver se é certo play 3 o Xbox One e o PS4 não sei se os outros treinos tendo item enfim talvez tenha né o cara deve utilizar o equipamento enfim eu não sei nunca procurei para saber se tem ou não de dos videogames da Nintendo mas enfim cara tipo obviamente sim a Twitch ela já falou que vai fazer o aplicativo né né para ter suporte para celular videogame coisa e tal só que isso vai né tipo vai aparecer com o tempinho né que que com o tempo né que eu ao decorrer da carruagem enfim né que as coisas for dando certo aí para Google né então sim velho muito legal tipo a essa plataforma aqui do YouTube game era uma coisa que tipo 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 assim querendo ou não já estava bem previsto que ia acontecer porque tipo assim o YouTube querendo ou não YouTube em si ele é um site legal para você poder fazer Live né YouTube normal no caso que eu falei é um site legal é para você poder fazer Live coisa e tal né porém o problema do YouTube no tipo normal até antes de até antes de né começar na ativa e o YouTube game né quando você fazia Live no né antes de ter um YouTube game aí né pelo YouTube é só simplesmente tipo assim dificilmente conseguia ganhar visualização porque porque tipo no YouTube no é no YouTube normal né até antes de ter alguém aí lá não não só tem conteúdos assim de vídeo de jogos né mas também tem conteúdo de música de de tutoriais enfim de aula de de filmes né que você pode aí é alugar né você paga aí um certo valor e valor baratinho e tal aí você pode alugar um filme sim alugar um filme pelo próprio YouTube tipo YouTube já tem um muito bom que ele já tá com esse serviço aí de filme pago né que você pode você pode alugar né esse filme tipo pôr sei lá tipo acho que dois três dias uma semana um mês eu não sei dizer você pode até comprar o filme acreditou que você acha que pode até sim comprar o filme porém obviamente o valor vai ser um pouquinho maior né do que se você for alugar que é um valor mais barato né e obviamente sim os filmes que tem um som tipo de alta qualidade né obviamente não qualidade de audiovisual é tipo é alto ao extremo mesmo né porque porra você não os caras não vai dar uma dessa né tipo o cara tá pagando para assistir o filme e tem a qualidade tipo de de gravação de cinema tá ligado o cara pegou a câmera e gravou de cinema né obviamente né obviamente né que os filmes né que nem tem por exemplo se editar o arne bros lá enfim todas essas essas enfim né franquias aí que fazem filmes e tal da one e companhia se você digitar lá você sim acha os canais lá desses companhias aí né que fazem filme tudo mais é lá né anunciando tipo você o preço para você poder alugar filme enfim coisa e tal bom então tipo a Google como eu falei né ela fez no YouTube game né que é um site a parte aí de conteúdo do YouTube normal né que no caso aqui é só um site voltado só para jogos só jogos ou seja qualquer coisa você digitar aqui é só resultado jogo tá ligado só jogo você já quero ver vídeo live de Dota 2 vai aparecer ali ah eu quero é quero achar o canal do Junio X né o meu canal por exemplo se digita aqui Junio X16 obviamente não vai aparecer aqui porque porque eu mesmo tô logado na minha conta né mas deixa eu ver se mesmo apertando o enter aparece mas eu acho que não vai aparecer não pelo fato que eu tô ah não aparece sim ó você digitando Junio X16 obviamente né aqui não vai aparecer na barrinha porque eu tô logado na minha conta né mas se eu digitar aqui Nick Locked por exemplo opa aqui ó Nick Locked apareceu até ali ó Nick Locked que combate armes Nick Locked TV né que é um outro canal que o Nick tem enfim até aqui ó Nick Locked você clica aqui ó canal do Nick e tá aí meio rosinha esses tem aí enfim é aí tá aqui ó se aqui são tipo todos os vídeos né que o Nick é né o eu pôr no canal dele né os últimos vídeos que saiu no canal dele enfim se você quiser ver alguma live que ele já fez passado enfim só só clicar aqui ó parte Live Streams né e tudo mais e tá aqui ó clicando em Abort você vê a parte sobre do canal dele né a biografia do canal quantos que ele tem contato o link das fanpages enfim né da Steam dele e tudo mais e esses esses nomes que estão aqui ó o combate armes lá no site é o vlog Nick responde review de combate armes e clicando na setinha do lado aqui ó parece aqui ó é comédia ser a curtinhas review os armas épicas não sei o que isso daqui são as playlists que o Nick já fez tá ou seja esse aqui é playlist de todos os vídeos do Nick responde dele você quer playlist de todos os vídeos de review de combate armes aqui todos os vídeos da comédia de CA né enfim então tipo o site é bem fácil de mexer tá ligado a Google a Google na verdade ela sempre pensa nisso tá ligado tipo vamos fazer um site que seja legal funcional e bem fácil de mexer né porque ninguém vai ter dor de cabeça para mexer no site enfim né bom então que nem por exemplo essa parte que eu te falei do favoritos aqui né e todos esses canais que eu coloquei aqui mais tênis aqui são canais que eu coloquei para poder seguir né na hora que eu quisesse ver algum vídeo se caso sei lá enfim né se eu quisesse ver algum vídeo aqui que saiu de novo em algum desses canais que eu sigo aqui né que eu deixei como favorito e aí eu digitar aqui na barra que eu só venho aqui né e clica aqui ó por exemplo cima da foto aqui do guri gaúcho né que é o canal do biro e aí tá aqui ó já vai tipo direto né no canal dele né já vai ter aqui ó já aparece logo aqui o feed dos últimos vídeos que ele lançou no canal dele né os vídeos populares do canal deles é o aqui são os vídeos que ele deu like né no que aparece aqui na lista do canal dele a mesma coisa que a lista de vídeo de blog no canal dele e os vídeos de combate armas né do canal dele então tipo velho muito ou praticidade desse negócio é sensacional tá ligado e uma das coisas que eu recomendo quando você começa a mexer também no no youtube game é você clicar aqui na sua foto clicar em sete opções depois você clica aqui ó importe from youtube né que daí você clicando aí vai importar todos os seus dados enfim né do seu canal do youtube normal pra cá né que vai ficar deixar atualizado do jeito que tá aqui e se você quiser colocar algum canal aqui do lado né é na sua barra dos favoritos aqui enfim é só você clicar né nas estrelinhas aqui e tudo mais ó que vai aparecendo aqui né que nem presente colocar aqui ó eu acho que não vai aparecer pelo fato que eu já tinha adicionado antes né mas enfim é enfim saiu não sei porquê né mas aí tipo você clica nas estrelinhas lá né aí vai aparecer é aqui né do lado aquela hora que tava um canal do chapolin e coisa e tal aparece ali do lado né eu ali acabou saindo porque eu iniciei a configuração de novo né coloquei para importar tudo de novo então por isso que saiu os que eu já tinha selecionado mas aí pra você poder colocar eles de novo só você vir em settings aqui né clicar aqui importe from youtube e selecionar aqui as estrelas e coisa e tal tudo de novo né que vai aparecer ali do lado né então tipo velho é isso o youtube games é uma ferramenta assim que vai te ajudar muito né pra quem produz conteúdo de jogos no youtube enfim é basicamente uma ferramenta pra isso né que vai te ajudar muito a divulgar aí né é né no caso se você faz vídeo ou live streams né pelo youtube né e como vai ter é o suporte para poder celular tablet coisa e tal também então tipo né se o cara digitar aqui a quero ver um vídeo combate armas do nick né se digitar combate armas nick ou nick locked enfim é como eu falei né se você vai no jogo que nem por exemplo tá aqui do street fighter aqui ó né aí vai sair aqui ó na parte de explorer e sai todos os vídeos aqui né de das pessoas que eu sigo né não só das pessoas que eu sigo mas assim tipo todos os últimos vídeos assim voltado a street fighter que saiu qualquer no youtube aparece aqui nesse vídeo do explorer do perfil do street fighter 4 entendeu então se é realmente é um negócio muito legal que eles fizeram né e aqui do lado mostra aqui né jogos é que nem por exemplo assim é trem de games esse que é como se fosse que tipo assim é que nem tem aquelas paradas do tt lá né dos trend top lá do tweets eu não sei falar direito enfim que são tipo jogos os jogos que estão sendo mais falado mais citados enfim que estão saindo muitos vídeos enfim né é voltado a tal jogo então é basicamente isso que eu seja então mostra aqui né uma lista né dos jogos que que estão saindo um né muitos vídeos de de né de no youtube né enfim que no caso né o top 1 tá sendo aqui o five nights né fred 4 opa deixa eu voltar e aí o segundo life is strange e o terceiro call of duty black ops 3 né que o beta dele algumas pessoas já receberam beta aí enfim e assim vai né o super mario make nba 2k16 rarip play fifa 16 mafia 3 um two down e por aí vai né e aqui mostra tipo os jogos tipo mais populares até o momento né então tá sendo o que minecraft depois gta 5 league of legends o código de adventure warfare e o garry's mod fifa 15 né então tipo eu não sei quantos jogos tem aqui na lista né acho que deve ter uns 100 jogos aqui ou um pouquinho mais né desses jogos populares aqui né então ou seja o trend games são jogos que tipo estão sendo estão tendo mais vídeos postados no momento no youtube né então vai mostrando aqui jogos que estão tendo sim vídeos postados mais vídeos postados no momento no youtube e os jogos e os jogos populares são tipo que creio eu são os que tipo estão tendo mais visualizações ou seja vídeos de minecraft tá tendo mais visualizações de todos né e tá em primeiro lugar depois vem do gta depois vem do lol e assim vai assim que funciona tá então cara assim achei muito legal muito legal mesmo esse site do youtube game aí cara tipo quem quer fazer uma coisa séria enfim né no youtube é uma ferramenta assim que ajuda muito a pessoa a crescer né se você quer ter um canal no youtube quer crescer e tal tá aí uma excelente ferramenta da própria google né da própria dona do youtube normal fez é uma ferramenta que tipo vai ajudar pra caralho né vai ajudar demais aí é o pessoal que quer crescer no youtube enfim ah eu vou entrar nessa live aqui só para mostrar um detalhe muito importante para vocês também que é o seguinte vocês estão vendo a live do desse pessoal aí né que tá jogando aí o heroes of the storm né um detalhe já tipo muito legal do youtube game que tipo na minha opinião já tipo já querendo ou não tá ganhando um certo destaque aqui acima dos outros sites né que tem twitch tv hitbox coisa e tal que é o que você poder fazer live stream você já pode fazer live stream tipo o youtube game ele já suporta você fazer live stream é a de a 120 com a qualidade hq né quem em alta definição é fazer live é a 720p ou 1080p a 60 fps coisa que no no twist tem como fazer isso sim só que se você quiser fazer uma live no no tweet é a 60 fps lá sendo sendo 720 1080 a sua conta do tweet lá tem que ser turbo né e aqui não aqui você já pode fazer tipo se você tiver um pc bom uma internet boa para poder fazer a live a 1080 1080 1080 1080p a 60 fps meu amigo manda bala tá ligado que o negócio já suporta já de uma vez e tipo você não precisa pagar simplesmente nada você precisa pagar você fazer nada disso tá ligado então é basicamente só você botar o negócio para funcionar e mandar brasa tá ligado e obviamente o youtube game é como eu falei ele como é uma ferramenta para ajudar a divulgar né o seu canal no youtube coisa e tal então tipo se o cara gostar gostei da live desse cara e coisa e tal não sei o que você também pode se inscrever né na live desse cara que nem por exemplo você pode se inscrever no canal desse cara né por exemplo é que nem por exemplo eu tinha dado é eu já tinha dado o like vocês podem ver aqui ó que eu dei like nessa live do cara jogando o eiros aqui e o meu joinha que eu dar aqui no youtube game ele aparece aqui no nos vídeos que receberam gosto né no youtube normal aparece aqui ó daí se eu quiser inscrever no canal do cara vem aqui ó esquadrão né acho que assim que fala não sei aí você entra no canal do cara e pum se inscreve né simples assim o saco e outras coisas legais também que durante a live dele né além do chat aqui você clicando aqui ó é que são vídeos assim de sugestão né para você aí mostra aqui ó e os ovos da história né que são gravações de outras lives que esse cara já fez né é mostra tudo aqui né as gravações não só gravações mas mostra vídeos também né que ele fez enfim e aqui em detalhes mostra tipo o detalhe do canal do cara né ou seja mostra a biografia do canal do cara né é enfim né tipo mostra se o cara tiver algum algum fanpage coisa e tal vai aparecer tudo aqui nos detalhes aqui né pro pro cara que tá vendo a live né quiser quiser saber se o cara faz live todo dia ou não enfim como é que é então tipo já mostra aqui de uma vez né aqui no na parte de do sobre do canal dele né que lá no youtube normal é essa parte da descrição que é o sobre aqui no acerca de ó deixa eu ver se dá para aparecer aqui deixa eu ver é aliás assim é depende por exemplo aqui né além de aparecer as coisas que estão escritas inscritas é creio eu a gente aparecer as coisas que estão inscritas aqui no acerca de do canal normal dele ele também pode editar aqui né no youtube game né no perfil do canal dele né porque que por exemplo se eu for aqui no meu canal e vim aqui em detalhes né vim aqui em about aí aparece aqui a mesma coisa que tá no meu na parte de acerca de lá no meu canal né mas assim eu acho que aquela parte lá dos detalhes tá você pode mudar quando você tiver fazendo live né como eu não tô fazendo então né por isso que não aparece aqui para mim para poder poder editar aquilo lá né deixa eu ver se em 7 se você deve deixa eu ver não é é creio eu que tipo assim ainda não dá para no caso aqui é do Brasil né ainda não dá para mudar pelo fato que sei lá tipo a gente tem acesso a gente pode ver aqui tudo mais a live do pessoal porém a gente ainda não pode creio eu acho que a gente não pode mexer ainda em muitas coisas né porque ainda não tem um servidor totalmente dedicado brasileiro né para o youtube game da google né mas assim como eu falei questão de pouco tempo aí vai ter né então galera é isso aí né que eu queria mostrar para vocês aí o youtube game né que é uma ferramenta em nova que a própria google fez aí para quem tem canal no youtube enfim né e que é uma ferramenta muito legal e muito útil cara e assim eu posso dizer com toda certeza que com o tempo esse youtube game ele vai ganhar tipo muito tipo assim tá ligado no começo vai tipo o pessoal que antes não fazia muita live no youtube porque né não tinha visualização tipo né tipo porque aquilo né tinha mais outras 500 mil lives ainda no sua frente para o seu seu para o seu salário poder ganhar destaque coisa do tipo então essa o pessoal da google criou aí o youtube game né que vai ajudar aí o pessoal que antes fazia live pelo youtube parou né eles meio que fizeram o youtube game justamente para esse pessoal que fazia live poder voltar né a fazer live pelo youtube né e tendo é um youtube game aí ele vai ganhar digamos visualização de uma forma bem mais fácil do que se ele fosse tentar ganhar visualização pelo fazendo live só pelo youtube normal né ou seja sem sem ter ajuda do youtube game para poder separar os conteúdos aí né de jogos com os outros conteúdos que tem no youtube né então galera é se você assistiu esse vídeo aqui até o final muito obrigado por assistir é enfim no geral eu gostei bastante do youtube game né dessa nova ferramenta que a google fez e sim acho que tipo assim assim é o twist tv na verdade já não tava muito animado fazer live no twist por justamente caso disso que tava dando muito problema muito lag lá enfim e assim eu tô já tá falando minha fanpage tá que esse caso você não não segue não curte minha fanpage curta aí minha fanpage tá porque lá na minha fanpage eu falei que eu esses dias atrás eu tava pensando em sei lá voltar a fazer live assim de zoeira batendo papo conversando com o pessoal mesmo sabe ou seja enquanto eu vou jogar algum jogo jogando algum jogo sei lá eu vou conversando com o pessoal e com isso sei lá eu posso tipo jogar um jogo até zerar ele enfim ou jogar um jogo junto com a galera né enfim que tiver vendo a live né enfim que nem o pessoal fazia antigamente né o fábio o seu maior jogo limpo enfim né fazer live mas pra trocar ideia pra zoar geral né descontrair um pouco então galera no geral gostei sim muito do youtube game aí né e assim se você assistiu esse vídeo até o final aí né e teve paciência por escutar todas essas coisas que eu falei aqui sobre youtube game muito obrigado por assistir valeu falou e até a próxima fuz e aí e aí e aí e aí